E aí, meus queridos, eu sou André Vasco e estou aqui para convidá-los para o Let's Go Festival, um descongresso que vai rolar agora em setembro. Vem com a gente, são mais de 300 speakers, palestrantes, dividindo conhecimento e experiências com mais de 1.400 líderes educacionais. Você não pode ficar de fora dessa construção coletiva. Para conferir a programação completa é só acessar os links. Dias 3 e 4 de setembro em Curitiba, te espero lá. Tchau.